E vai ser enterrado hoje, às 5 horas da tarde, no cemitério São João Batista, em Rio Preto, o corpo de Vitor Castrechini Lopes, de 25 anos. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o ajudante de serralheiro estava de moto na BR-153 quando atravessou a pista e bateu em um caminhão. Ele chegou a ser levado para o hospital de base, mas não resistiu. O acidente foi no sábado à noite. O motorista do caminhão nada sofreu. A mulher dele, que estava no veículo, teve um mal súbito, foi atendida na UPA Jaraguá, mas não corre riscos.